Galo, 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 galo A Copa do Brasil Sub-20 está parada, mas na cidade do Galo os treinos seguem a todo vapor. A comissão técnica aproveita cada instante para aprimorar o time e deixar tudo pronto para o retorno. Não é o ideal, a gente gosta de estar competindo, mas a gente reclama tanto que quando começam as competições a gente não tem tempo para treinar e agora a gente tem que aproveitar esse período o melhor possível. A gente tem feito jogos amistosos também que são muito importantes para a preparação da equipe, mas a gente está usando bem essa semana sem jogos para poder aproveitar e condicionar os atletas da melhor maneira possível. É um tempo importante, nós tivemos uma mudança grande do plantel do ano passado, recebemos muitos atletas que estavam na equipe de transição, também os garotos que subiram no 17. Então, um tempo importante para a gente organizar um pouco melhor, ganhar um pouco mais de ritmo, de trabalho, de treino, numa condição física, numa condição de ideia de jogo mesmo, assimilar melhor o que a gente pretende fazer ao longo da temporada. E, claro, com a expectativa de retornar às competições, que a gente sabe o quanto é importante para a formação de um atleta o treinamento, mas também conciliar o treino com a competição, com o jogo, que são situações que o jogo forma muito mais, principalmente na questão emocional. O próximo compromisso é no dia 5 de maio, pela segunda fase da competição. O Galinho garantiu a classificação em cima do Fluminense do Piauí e enfrentará o vencedor de Londrina e Galvez do Acre. Acho que são duas boas equipes, claro que está na Copa do Brasil, teve mérito de ter classificado porque foram campeões no seu estado. Com certeza, bons jogos, bons desafios. O importante para a gente é realmente, no retorno, focar no nosso objetivo do ano, que é desenvolver bem a equipe, que ela faça boas competições, que os jogadores tenham a oportunidade de jogar um bom número de jogos e com isso eles tenham a capacidade de desenvolver, de melhorar, de evoluir. E, principalmente, de todos os fatores dentro do jogo, acho que no retorno a gente aguarda bastante essa situação de um bom desenvolvimento da equipe e dos atletas. Ainda tem muita água para rolar, mas o foco está no grande objetivo, repetir o feito de 2017 e levantar mais um troféu. Na ocasião, o Galo venceu o Flamengo em uma decisão emocionante, com empate no tempo normal e decisão nos pênaltis.